Eu te desafio a não conseguir tocar depois de assistir 5 minutos desta aula. Imagina a situação, você está fazendo uma música que tem dó, aliás, que tem fá, tem si bemol e tem dó, tem 4, 5 de fá. E na hora de fazer o solo parece que a coisa trava. Se você usar o macete do Seu Madruga e o macete do Kiko, você nunca mais vai ter problemas em começar um solo. Ah, gostou do assunto? Estou vendo nos seus olhos que você gostou do assunto. Então assina a chamada desta aula, senta o dedo no like e tem um PDF no final que eu vou te passar a senha no final. Se você não me conhece, eu sou o Coves Colcada Jedi, este é o meu canal. Eu sou o único professor da internet que vem com docinho de coco dentro. E se o teu lance é aprender escalas, fazer solos, fingerstyle, campo harmônico, tirar música de ouvido, ritmos, batidas, dedilhados, Colcada, o teu lugar é aqui. Então já se inscreve neste canal, aciona o sininho, marca todas as notificações, porque eu estou soltando 2 ou 3 vídeos por dia, que aliás não são vídeos, são verdadeiros potes de ouro e você não vai querer perder. Pega o teu violão, Colcada, e faz aqui comigo o acorde de Fá. Veja, aqui está o dedo 1 e o segredo está aqui. Dedo 1, nota Fá. Dedo 2, nota Sol. E dedo 4, nota Lá. Veja, eu tenho uma reta aqui na casa 1, na casa 3 e na casa 5. Essa reta você conta assim. 1, 2, 3, que é o primeiro, segundo e terceiro grau de Fá. Pegou a manha? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos cantar a musiquinha do Seu Madruga? Quero ver outra vez. Por graus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por notas. Fá Sol Lá. Vamos ver se você se atreve a falar comigo, vai. Fá Sol Lá. Fá Sol Lá. O que eu quero te dizer? É muito fácil você lembrar da reta que está após o dedo 1. Me dá branco também, Colcada. Mesmo comigo, com décadas de violão nas costas, eu vou tocar e dá branco. Aí, o que eu faço? Eu lembro do Seu Madruga. Tá certo? E é muito simples, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegou? Se eu estou em Si bemol, por exemplo, que é o quarto grau, é a mesma coisa. O dedo 1 está aqui. O que eu faço? Eu conto 3 graus a partir do dedo 1, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá percebendo? Se eu venho para o Dó, eu conto 3 graus a partir do dedo 1, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa, mas isso é muito fácil, Colcada. É muito fácil. E dá para fazer solo em todo o campo harmônico com isso. Eu vou te passar agora uma segunda frase que eu quero que você grave. E nós vamos aplicar essa frase no 1, 4, 5 do tom de Fá. A frase é o seguinte, ó. 1, 1, 2, 1, 3. Fala de novo, vai. 1, 1, 2, 1, 3. De novo, vai. Vai. 1, 1, 2, 1, 3. Decora isso. Tem a segunda frase que é essa aqui, ó. 1, 2, 1, 1. Como é que é? 1, 2, 1, 1. Eu vou fazer a frase toda, ó. 1, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 1. Quarto grau. Repito o solo no tricorde. E vou para o quarto grau. Repito o solo. Vou para o quinto grau. Repito a frase. Eita! Isso é muito fácil, Colcada. E sempre vai dar liga. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Perdão. De novo. Muito simples. Deu branco, usa o tricorde, o macete do seu Madruga. Colcada, é o seguinte. A senha desta aula é Tricorde de Fá Jedi. Eu e a Maria Ivone, a gente gastou umas 8 horas para preparar o PDF. Para preparar uma aula que fosse curta, objetiva e que resolvesse o teu problema. E eu quero saber o seguinte. O nosso esforço valeu a pena? Essa aula foi útil para você? Nós atingimos o objetivo de te ajudar, Colcada. Porque nós estamos aqui para te ajudar. Se a gente atingiu, deixa nos comentários a nota que você dá para essa aula. E se você quer retribuir o nosso esforço, o que faz, Ivone? O que faz? Compartilha! O que faz? Compartilha bastante. Compartilha bastante, Colcada. E se liga que tem o PDF na descrição. E eu te vejo no próximo Deliveros Key House, 5 minutos por dia.